Aprender inglês. Learn English. Aula 48. Roupa. Classe 48. Clothing. Camisola. T-shirt. Saia. Skirt. Vestido. Dress. Cache-cola. Lenço. Scarf. Fato. Terno. Sweet. Smoking. Gravata. Tie. Uniform. Sandálias. Sandals. Impermeável. Impermeável. Coat. Coat. Anel. Anel. Ring. Ring. Pulseira. Braslet. 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 Relógio. Relógio. Watch. Watch. Fio. Colar. Fio. Colar. Necklace. 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 Cinto. Cinto. Belt. Belt. Botão. But... Button. Button. Bolso. Bolso, pocket, pocket Casaco, casaco Jacket, jacket Calças, jeans, calças Jeans, pants, jeans, pants, jeans Camisa, camisa Shirt, shirt Sapatos, sapatos Shoes, shoes Colete, colete White coat, waistcoat Camisola, camisola Sweater, sweater Cuecas, cuecas Panties, panties Soutien, soutien Bra, bra, bra Calções, calções Short, short Meias, meias Socks, scots Chapéu, chapéu Rap, rap Boné, boné Cap, cap Guarda-chuva, guarda-chuva Ambrela, umbrella Luvas, luvas Luvas, luvas Gloves, gloves Mala, saco Mala, saco Bag, bag Sapatos de salto Sapatos de salto El shoes El shoes El shoes Fim